Hoje é dia de tier list do Disney Plus aqui no Série Maníacos e eu preparei um formato diferentinho que vocês vão curtir. A nossa tier list de hoje é por gêneros e não por adjetivos. Então olha só, a gente vai navegar pelo Disney Plus e você vai conhecer ótimas séries pra assistir com crush, ótimas séries de ação, lançamentos imperdíveis e séries de terror e true crime. Eu vou fazer o seguinte, eu vou recomendar pelo menos 3 séries em cada gênero. Então até o final desse vídeo, assiste o teu final, você vai sair com 12 dicas maravilhosas pra você devorar hoje ainda. Ó, dando aquela navegada aqui no Disney Plus, séries pra assistir com crush. É aquela série pra você sentar no sofá com a pessoa amada e se divertir, ver muito romance, ver ação, é gostoso. É aquela série perfeita pra você ver com o coraçãozinho quentinho. Eu quero começar com uma chamada Dalton Wave. Essa é uma fantástica série britânica que se passa ali no início do século XX. Todo episódio a gente vai acompanhando um pouco melhor sobre a aristocrática família Crowley e seus empregados na mansão Dalton Wave. Por isso que a série se chama Dalton Wave, é o nome da casona. E o legal dessa história é que a gente vai acompanhando os relacionamentos complexos entre os membros da família, os ricões, os servos, no meio de eventos históricos, como, por exemplo, o naufrágio do Titanic, a Primeira Guerra Mundial, a ascensão da classe trabalhadora. Tudo que vai acontecendo ali no mundo vai afetando ali a casa deles, vai afetando as dinâmicas. Pode parecer um pouco monótono, mas pode confiar, é viciante. Essa é uma série que você vai sentar com o crush, com a crush, com a pessoa amada e falar, caramba, quero ver mais um, dá play no seguinte. E você vai devorando. Você fica engajado com tudo, com as intrigas políticas, com os romances, com as questões sociais, a herança. Cara, e a série se destaca pelos desafios e mudanças em uma era de transformação da sociedade britânica. Você vai se sentir um lord, uma lady britânica. As seis temporadas estão lá no Disney+, para você devorar hoje. Enquanto eu estou navegando aqui no Disney+, eu dei de cara com essa aqui, e essa realmente é perfeita para assistir com a pessoa amada. É uma série chamada Outlander. Eu descreveria Outlander como um drama histórico, um romance histórico, com alguns elementos de ficção científica. A história segue a Claire Randall, uma enfermeira inglesa da Segunda Guerra Mundial, que, misteriosamente, é transportada no tempo para a Escócia de 1743. Sim, é uma série sobre viagem no tempo. Aí quando ela chega lá, não é que as coisas estão bonitinhas, não. Não é que ela está nos campos escoceses. Está rolando uma guerra. Nesse meio tempo, enquanto ela tenta entender, caramba, como é que eu vim para aqui? Como é que eu volto para o meu marido? Como é que eu volto para o meu tempo? Ela é meio que forçada a casar com um guerreiro, um guerreiro escocês, chamado Jamie Fraser. É claro, né? O relacionamento entre eles vai crescendo, o tempo vai passando. E agora a Claire se vê dividida entre duas vidas, dois amores, dois romances, em épocas diferentes. Essa é mais uma série absurdamente viciante. Os fãs dos livros amam a série. Tem até um spin-off, uma série derivada sendo desenvolvida nesse momento, chamada Outlander Blood of My Blood. E agora a gente vai acompanhar a história de amor dos pais do Jamie Fraser, da Ellen McKenzie e do Brian Fraser. Cara, pensa numa franquia que está dando muito certo. Já tem sete temporadas lá no Disney+, e a série já foi renovada para uma oitava temporada e já está garantidaça. Então pode ver sem medo. Não é essa série que está cancelada sem final. E para facilitar a sua vida, todas as séries que eu mencionar nesse tier list estão disponíveis no novo Disney+. O streaming perfeito para todos os gostos, todos os dias, e agora com esportes e muito mais séries e filmes diretamente do cinema. Clica aqui no link que está na descrição para conhecer o novo Disney+, que você vai poder maratonar todas essas séries que eu estou falando. E com a adição da ESPN, você tem uma variedade gigantesca de esportes. Para quem ama NBA, NFL, Libertadores, La Liga, campeonatos europeus, surf, tênis e muito mais, tem tudo lá. Não perca tempo e vai dar uma fuçada no catálogo clicando aqui no link da descrição. Você vai ficar impressionado com o novo Disney+. Para finalizar nossa tier list aqui no campo das séries para assistir com o crush, eu preciso recomendar para vocês Life & Beth. E assim, todas essas séries para assistir com o crush, eu assisto com a minha esposa Lu, e ela ama Life & Beth. Ela falou, Michel, recomenda para a galera, porque essa série é muito gostosa. Eu não ouço quase ninguém falando dela. E ela é uma dramédia que acompanha a Beth, que após uma perda traumática, começa a reavaliar suas escolhas e confrontar seu passado. Ela pode soar meio dramática, mas, cara, tem tanta coisa engraçada. É um humor meio diferente, meio windy, com momentos de reflexão. E a gente vai vendo a Beth, enquanto ela embarca numa jornada de autodescoberta, revisitando memórias da infância e adolescência que a moldaram. E o legal é que a Beth ama um vinho, ela conhece um brother gente boa lá na fazenda, que ela nunca imaginou que seria o tipo dela, e ela começa um novo relacionamento, que vai se desenvolvendo muito, principalmente na segunda temporada. E o mais legal dessa série, o que eu mais gosto é a química entre Amy Schumer e o Michael Cera, que eles estão maravilhosos fazendo esse casal que, aparentemente, um tem nada a ver com o outro. Mas quando eles se juntam, quando eles começam a conviver, quando eles começam a se relacionar, é tão legal, é tão engraçado, é tão bonito. Pode confiar. Lindíssima série pra você ir lá devorar hoje. Vamos agora pra parte da nossa tier list de séries de ação. E é assim que eu vejo aqui no catálogo, tem uma que ela é obrigatória. Cara, se você até hoje não assistiu Sons of Anarchy, eu não sei o que te falar. O jovem Jack Steller, interpretado magistralmente pelo Charlie Hunnan, ele começa a questionar os futuros do seu clube de motocicleta depois do falecimento do seu pai. E o padrasto dele, o Clay, começa a levar o clube para um rumo muito perigoso. Eles são criminosos. Mas, ao mesmo tempo, o Jack pensa, cara, quem sabe a gente poderia fazer uns negócios legítimos, não depender apenas da criminalidade? Será que dá certo? É uma série de ação shakespeariana, muito legal, lotada de cliffhangers, lotada de reviravoltas, de twists, todo final de temporada, todo conflito, você vai ficar impressionado com a inteligência do Jack Steller. O menino, o Jack Boy, ele é jovem, mas ele é muito sábio, muito estrategista e ele dá balão em todo mundo. Cara, é maravilhoso. Cuidado quando você se apaixonar por Sons of Anarchy, que você vai querer entrar numa crise de minha idade, comprar uma motocicleta e sair por aí, porque comprar a jaquetinha... Eu tenho amigos que são assim, já passaram por isso, pode confiar. E é realmente incrível. Final da série, muito bom, talvez um pouco controverso, eu gosto do final. Pra quem gosta de séries de ação, essa é obrigatória. Outra série de ação muito boa, pouco comentada e que merece entrar no seu radar, se chama The Old Man. Essa é uma série que eu só fui ver porque tinha o Jeff Bridges. Eu amo o Jeff Bridges, pô, é o dude, é um cara que eu amo, é um ator que eu gosto pra caramba. E ela começa de uma forma onde você pensa, beleza, estamos vendo aqui, talvez um senhorzinho aposentado, o cara mal consegue levantar da cama. Aí aos poucos, a trama vai crescendo e a gente entende que ele é um agente aposentado, que agora se vê obrigado a voltar à ativa. E ele tem segredos que podem derrubar o governo e começa uma perseguição entre o agente das antigas, o Jeff Bridges, que não manja muito das tecnologias e ele agora precisa enfrentar drones, os caras rastreando o celular e ele dá os pulos dele. O cara é safo. Outro ator muito bom que está nessa série é o John Lithgow. Ele faz meio que a contraparte do personagem do Jeff Bridges e esse joguinho de gato e rato é muito legal de acompanhar. Você não imagina as ótimas cenas de ação e cuidado com os doguinhos do homem. Ô doguinho é perigoso, viu? Já tem uma temporada completa no Disney Plus e já foi renovada pra uma segunda temporada que vai pingar logo menos. Então aproveita pra maratonar e não ficar perdido. E fechando aqui, né, o nosso quadro de séries de ação, a terceira série da Cheerlist. Cara, quando eu vejo essa, eu não tenho como não recomendar que talvez seja a série nacional mais bem-sucedida da atualidade e ela se chama Impuros. A quinta temporada acabou de estrear há poucos dias, então você tem bastante episódio pra maratonar e você vai conhecer a ascensão de Evandro do Dendê. O Evandro começa ali numa trama mais contida. Ele tem uma rixa ali com outro policial, mas a cada temporada a trama cresce tanto, vai ficando tão internacional. É inacreditável como uma produção nacional, tem qualidade e não deixa de ver nada pra qualquer produção gringa. Ótimas cenas de ação, ótimos diálogos, atuações incríveis. Eu sou apaixonado pelo elenco dessa série e você vai pirar com a quantidade de reviravoltos que tem aqui. Algumas mortes, cara, ao longo das temporadas eu fiquei muito surpreso. Eu falei, caramba, essa série é ousada, essa série é cruel, essa série é imperdível. Ah, Michel, mas eu queria saber quais são os lançamentos, o que que tá chegando no novo Disney Plus aí que eu não posso perder. Cara, é agora, lançamentos imperdíveis. Vamos começar com aquela que eu considero uma das melhores séries da atualidade. Teve agora sua terceira temporada recentemente e ela se chama O Urso. Eu não tenho dúvida que essa é a série do momento. Se você não assistiu O Urso ainda, você tá sendo muito teimoso porque se você gosta de uma série de qualidade, se você gosta de uma trama bem escrita, se você gosta de atuações que vão te deixar impressionado, se você gosta de uma montagem claustrofóbica que vai te deixar apreensivo. Não tem nada melhor no mundo das séries hoje do que O Urso. E é muito legal porque quando você para pra pensar na sinopse da série Ah, é sobre o Carme, é um jovem chefe de cozinha que precisa voltar para a sua cidade natal. Ele estava ali num rumo onde ele estava prestes a ser considerado o melhor chefe do mundo. Agora ele precisa deixar tudo pra trás e tocar o negócio da família, do irmão, que tirou a própria vida e ele quer transformar aquela lanchonete do irmão em um legado inesquecível. Ele quer transformar a lanchonete em um restaurante de alto padrão. Olha, eu não sei dizer como a série conseguiu pegar essa premissa e transformar num produto de tanta qualidade. Eu fico embasbacado a cada nova temporada. Tem uns planos sequências ali que você não acredita que foram feitos. Tem umas cenas, por exemplo, na segunda temporada. Eu vou falar aqui do jantar de Natal. Cara, aquilo é maravilhoso. É tanta gente boa aparecendo, tanta participação especial de atores incríveis, de atrizes maravilhosas. Na terceira temporada, quando ele consegue realmente estabelecer o nível de alto padrão que ele quer e ele começa a incorporar ali de verdade, firme, obstinado, não negociando os seus valores. Cara, que coisa linda. Não é à toa que essa é uma das séries que provavelmente vai fazer a rapa no Emmy desse ano. Vá assistir o Urso sem falta, por favor. Faça um favor a você mesmo. É muito, muito boa. Porém, não tem outro lançamento mais aclamado no novo Disney Plus que eu tô lendo aqui no catálogo do que esse chamado Shogun, a gloriosa saga do Japão. Imagine uma trama épica muito fiel ambientada no Japão do século XVIII. A história segue o John Blackthorn, um navegador inglês que naufraga nas costas do Japão e agora ele se vê imerso em uma cultura completamente desconhecida. Só que à medida que ele tenta se adaptar e sobreviver, ele vai se envolvendo em uma complexa rede de intrigas políticas, guerras de poder e tradições samurais. E nada impressiona mais o Blackthorn do que o líder Toronaga. Será que ele vai se tornar o Shogun, o líder militar supremo? Será que algumas intrigas políticas serão resolvidas apenas com arte manhas? Será que muitas mortes precisarão acontecer? Uma guerra inevitável? Ou tudo não passa de um joguinho de xadrez ali entre mentes brilhantes? Essa é uma série, é um drama histórico que explora muito bem o confronto entre o Ocidente e o Oriente em uma época de grandes mudanças. Inclusive, Shogun, a gloriosa saga do Japão, é a série com mais indicações ao Emmy desse ano e não é à toa. Quando você assistir, você vai entender caramba, o Michel tava certo, isso aqui realmente é impressionante. Esse é um dos lançamentos mais imperdíveis do ano de longe. Agora, é impossível, seria injusto falar de lançamentos imperdíveis e não mencionar isso aqui que se chama X-Men 97. Essa animação que continua, aquela clássica animação dos anos 90 que eu assistia quando eu era criança e eu amava a musiquinha. Ela retorna com a mesma abertura, com o mesmo traço, aqueles personagens que eu amo de paixão. Quem não ama esses mutantes? Inclusive, quem pula a abertura dessa animação tá errado. Não pode pular a abertura, ela é muito bonita. E uma das coisas que eu mais gostei em X-Men 97 foi a forma como eles mostraram o Ciclope como um líder digno que ele é dos quadrinhos. Cara, o Ciclope é muito incrível. E nessa animação você vai sentir, fala, caraca, agora eu fecho com o Ciclope. Esse cara é bom mesmo. Sem falar que o ritmo é tão incrível, cada episódio acontece tanta coisa, você fala, meu Deus, o que vai acontecer no próximo episódio? Aconteceu tudo nesse? Não. Se prepara, o próximo é melhor ainda. Se você não assistiu a animação clássica, não tem problema, é tudo muito bem contextualizado. Essa animação é perfeita pra quem ama os X-Men. É uma das melhores coisas de X-Men que eu já vi na minha vida. Quadrinho, filme, animação, junte tudo. X-Men 97 tá lá o topo da prateleira. Vamos agora para a parte aqui da nossa tier list que é as séries de terror e true crime. E eu quero começar com uma que ela é do coração. Esse filme, quando eu era criança, me dava muito medo. E agora eles fizeram essa série que é uma continuação de todos os filmes. É a série do Chucky. Meus queridos amiguinhos, o brinquedo assassino está de volta nas mãos do criador original. O elenco está de volta. A mesma voz. Eu, às vezes, tento dar uma amedrontada na minha mulher, na minha esposa, e eu imito a risadinha do Chucky. Eu chego assim, escondidinho e falo Só que assim, cara, ao mesmo tempo que essa série é muito violenta, ela é muito sanguinolenta do jeito que tem que ser por causa do Chucky, ela tem uns momentos tão engraçados porque essa é a beleza do Chucky. Misturar a comédia com a violência agora. E isso está perfeito na série. Essa é uma série feita por pessoas que amam a franquia. Isso está óbvio. Cara, que surpresa boa. Pode assistir, você vai ficar com medo. Você vai ficar chocado, você vai se divertir. É um deleite, Chucky. Para quem ama a série de terror, cara, não tem coisa melhor. Vá assistir Chucky hoje, por favor. Beleza, você não gosta muito de terror, você prefere true crime. Existe uma série que para mim é uma masterclass de true crime. A primeira temporada de American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson, é imbatível. Quando você vê o elenco dessa série, você pensa, caramba, não é possível que eles botaram tanta gente famosa, tanta gente talentosa na mesma série. E existe um motivo. Existe um motivo pelo qual as pessoas de Hollywood queriam estar nesse projeto do Ryan Murphy. Porque a história do O.J. Simpson, ela meio que entrou para a cultura pop, não só americana, para a cultura pop global. Quando você vê aquele bronco branco sendo perseguido nas estradas de Los Angeles, você sabe do que está acontecendo ali. Você se lembra, caramba, é a perseguição do O.J. Simpson. E o legal da série é que você tem um contexto melhor do julgamento, das artimanhas, das estratégias que foram colocadas para realmente inocentar o O.J. Simpson, que olha que história complicada. Tem a frase clássica da luva que eles usam na série. É muito, muito incrível. Um nível de atuação que você vai ficar embasbacado com todo mundo. Cara, não tem nada melhor. Para mim, de todas as séries de True Crime que eu já vi na minha vida, essa é a melhor. Agora, para a gente fechar com chave de ouro a nossa tier list, principalmente aqui falando de séries de terror e True Crime, eu estou vendo aqui no catálogo que tem uma produção chamada Em Nome do Céu. Essa é uma minissérie absurdamente imperdível. Mais uma minissérie de drama criminal baseado em uma história real. E aqui a gente acompanha o detetive Jeb Parry enquanto ele investiga o brutal assassinato de uma jovem mãe e sua filha em uma comunidade religiosa lá no Utah. À medida que o Jeb mergulha, no caso, ele começa a desvendar segredos sombrios ligados ao fundamentalismo religioso e às crenças extremas daquela comunidade. A investigação coloca em xeque a própria fé do detetive enquanto ele descobre como fanatismo e violência se entrelaçam. O Andrew Garfield está realmente incrível aqui. Ele é um cara que você sente o peso de como ele coloca a fé dele em xeque. De como ele começa a duvidar ao mesmo tempo que ele vai investigando. Cara, que história pesada, que história triste. E quando você lembra que é uma história real, seu coração afunda ainda mais. Agora você me conta aqui nos comentários qual série dessa tier list você vai pegar para maratonar hoje. não esquece de dar uma clicada no link aqui da descrição e do primeiro comentário fixado para conhecer o novo Disney Plus e não vai embora sem dar like nesse vídeo. Faz o seguinte, pega o link dele e manda para o amiguinho que está precisando de dicas do Disney Plus, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.